Música A coisa que eu tô chegando aí no Brasil é que em Portugal tá chegando, mas tá chegando, tá aí gente, tá na porta E eu atrasada, que se você te fala, como já que eu tava, gente, fazendo o que com pessoa, viu? Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal Nesse primeiro vídeo dos episódios de Páscoa de 2023, eu vou te mostrar duas ideias feitas a partir de brinquedos Basicamente, pecinhas de madeira, aqueles bloquinhos de montar e aqueles animazinhos de plástico A ideia surgiu quando eu sentei pra pensar a minha decoração de Páscoa desse ano E eu tinha encontrado uma caixa de brinquedos aqui perto do prédio E nessa caixa tinha muitas pecinhas de Jenga, que é aquele joguinho de montar, sabe? De empilhar e tal São pecinhas exatamente do mesmo tamanho, aplanadinhas, bem retinhas, assim, retangulares Na caixa também tinha dinossauros e animais de brinquedo, aqueles animais de borracha, animais de plástico, sabe? Que as crianças brincam E aí começaram a surgir muitas ideias pra fazer decoração utilizando essas coisas que tinha na caixa Como eu já fiz muitos projetos de coelho aqui nesse canal, esse ano eu resolvi começar de uma forma diferente Porque ao invés de coelho, ela vai ter um outro elemento, mas vai ficar igualmente lindo E o melhor de tudo é que eu acho que por não ser o coelho, essa decoração vai permanecer aqui em casa pro resto do ano Porque ficou muito bonito e faz todo sentido agora pra primavera, enfim, eu não vou mais contar Senão vai estragar toda a surpresa Vamos ao vídeo de hoje que tá valendo muito a pena esse vídeo E pro primeiro projeto do vídeo de hoje, eu vou usar então as pecinhas de Jenga Vou usar algumas delas nesse projeto pra fazer uma estrutura do que vai ser uma pequena casinha Pra fazer o fundo da casinha, eu tô usando esses palitos de madeira Eles são um pouquinho mais largos do que o palito de sorvete convencional Eu já usei no Brasil e eles são vendidos em casa que vende material pra estética, pra depilação, enfim São usados como espátulas de depilação ou então em casas médicas, como abaixadores de língua E eu organizei os meus palitos aqui até da altura que eu precisava pra fazer a minha casinha O certo aqui seria eu já ter riscado e cortado esses palitos Mas eu fui usando a cola e já montando tudo e depois mesmo que descolasse eu ia colar de novo É que como a ideia tá sendo estruturada ainda, eu não tinha nada muito certo Eu fui fazendo, mas o que eu aconselho você a fazer é Monta essa estrutura das costas, coloca um palito lá atrás pra poder firmar ela primeiro E depois sim vai cortar Ou faz assim como eu fiz também que vai dar certo Repara aqui que antes mesmo que a cola secasse eu já resolvi cortar Porque eu queria que isso aqui fosse secando conforme tivesse pronto Eu não tenho muita paciência pra esperar Então eu já cortei tudo e aí eu recolei Tá vendo que a minha casinha também se separou na metade ali Mas não tem problema nenhum que agora que ela já tá cortadinha Eu vou remontar ela e colocar uma estrutura lá atrás Para segurar tudo isso junto E repara aqui então que atrás eu coloquei três palitos na vertical Pra dar a estrutura e unir todos os palitos que estão na horizontal fazendo o fundo da casinha E eu resolvi estender a parte do chão da minha casinha pra que ele fique pra além das paredes Pra isso foi só unir quatro pecinhas de Jenga e colar minha casinha em cima deles Ficou esses espaços aqui do ângulo, né? Do telhado Então eu peguei essas pecinhas aqui que nada mais é do que aquele puleiro de passarinho Ou dá pra usar cavilha também Foi só pra tapar mesmo esses buraquinhos e estruturar ainda melhor esse telhado E aí eu sabia que eu queria alguma coisa aqui na parte de cima Pra que essa casinha perdesse essa cara de brinquedo de criança, né? E aí eu comecei a experimentar algumas ponteiras torneadas que eu tinha por aqui E decidi usar essa daqui Fixei com cola quente mesmo Agora sim com tudo pronto eu vou vir com a tinta spray E aqui eu tô usando uma tinta chalk que ela é acetinada Era pra ser mate totalmente, mas ela tem um pequeno brilhozinho Dada algumas de mão de tinta Agora eu vou fazer um stencil aqui dentro com algumas palavras que remetem à Páscoa Mas claro que essa peça não vai ficar por aqui só na Páscoa Eu vou usar ela o ano todo porque ela ficou muito linda Eu escolhi as palavras fé, amor e esperança Porque eu tenho fé no sacrifício que Jesus fez por mim Sei que esse sacrifício foi por amor à minha vida E esse sacrifício que ele fez me religou a Deus Me dando esperança de uma vida eterna Não é lindo, gente? Eu usei tinta acrílica preta pra fazer o stencil E eu vou deixar aqui na descrição a referência desses stencils que eu usei Que claro, são da Opa Criando Arte E aqui eu vou usar essa ovelhinha de brinquedo pra simbolizar Jesus Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro do Antigo Testamento era apenas um símbolo da salvação que Jesus iria trazer Sem a mancha do pecado e sacrificado como um Cordeiro lá na cruz Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados E o seu sangue, ele nos libertou do castigo do pecado e mudou as nossas vidas Agora nós temos livre acesso a Deus Então quando nós pecamos, porque nós pecamos todos os dias Quando nós pecamos, nós podemos ir diretamente a Deus E pedir perdão pelos nossos pecados Porque Jesus já se fez Cordeiro Livre de pecados Livre de manchas Imaculado Foi à cruz e morreu por nós E foi por isso que Jesus morreu na cruz O Filho de Deus Santo Puro Sem pecados Viveu nessa terra como nós Como homens Foi tentado Passou por tudo E foi a morte de cruz Para que os nossos pecados pudessem ser lavados nele Através do sangue de Jesus Agora nós temos o livre acesso para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados Então nós nos arrependemos E podemos ter acesso de novo a Deus E por isso mesmo eu vou usar aqui um cordeirinho E esse vai ser um cordeirinho que eu comprei Um cordeirinho de brinquedo Uma ovelhinha E eu vou usar essa ovelhinha de brinquedo aqui Mas não deixa de assistir o próximo vídeo Onde eu vou fazer umas ovelhas Que ficaram a coisa mais linda E com certeza vão decorar a minha casa Para o resto do ano Porque elas ficaram incríveis Sério Mal dá para acreditar que foram tão fáceis de fazer Que eu gastei tão pouco E ficou assim um luxo Parece uma coisa muito antiga E de uma loja muito cara E de uma loja muito cara E o próximo projeto ficou lindo demais Gente É um projeto também feito A partir das pecinhas de madeira Aqui de Jenga Lembrando que gente Eu estou fazendo isso aqui Para aproveitar essas pecinhas Que eu encontrei no lixo por aqui Mas você pode fazer com pedacinho de madeira Fácil, fácil E aqui eu vou montar ela O símbolo máximo da Páscoa Que é a cruz onde Jesus foi sacrificado A minha cruz vai estar vazia Para lembrar mesmo Que ele ressuscitou Mas perto dela Vai ter também O cordeiro Um cordeiro parecido Com aquele que eu fiz No primeiro projeto Aguenta aí que você já vai entender tudo isso Para montar a minha cruz Aqui de forma rápida Eu usei cola quente E depois eu dei ainda Uns pingos de cola instantânea Para ajudar a segurar Mas o ideal mesmo Seria usar cola para madeira Até com a cola instantânea Misturada ali Com alguns pinguinhos de cola instantânea Ela fixa melhor A cola quente Dependendo se essa madeira transpirar E tal Ela pode vir a soltar Então eu não recomendo Eu fiz aqui por causa da praticidade mesmo E para correr com a gravação do vídeo Mas se você for fazer em casa Com essas pecinhas de madeira Cheias de emendas Usa cola para madeira E a cola instantânea Que dá muito certo Para disfarçar um pouco Essas emendas Eu usei essa massa aqui Nem é massa para madeira Mas é a massa que eu tinha aqui em mãos É uma massa acrílica Tipo massa corrida Vou tapar um pouquinho Essas ranhuras Para não ficar muito evidente Que isso aqui é um monte de pecinha Com a massa seca Eu vim com uma lixinha E lixei tudo isso E agora eu vou usar A chalk paint aqui A ideia era dar um fundo Porque depois eu ia vir Com a tinta branca Mas eu gostei dessa cor E resolvi deixar assim mesmo Música E eu tinha essa bolachinha aqui De compensado Eu vou pintar ela da mesma cor Porque eu pretendo escrever Uma mensagem aqui E para fazer a escrita Eu usei esse stencil aqui E escrevi He is hidden Ou seja Ele vive Ele está vivo E para fazer essa escrita Eu usei dois stencils diferentes Alfanuméricos Isso porque eu queria Que coubesse tudo escrito aqui E eu gosto de fazer Essa combinação De fontes diferentes E eu gostei demais De como ficou Fiz uns detalhezinhos aqui Na parte de baixo Com uma caneta Daquela chalk E dei uma desgastada Em tudo isso Com uma lixa Para parecer que é uma placa Mais velha Fiz a mesma coisa Na minha cruz Dei uma desgastada Nos cantos E agora eu vou montar Uma guirlanda aqui Gente Eu não tinha Nem papel Para enrolar Aqui na minha guirlanda E dar um volume Vocês acreditam Uma coisa dessa? Oh meu Deus Mal dá para acreditar Gente Eu não tinha papel Eita vaiá Mas eu dei um jeito Por aqui Então vocês vão ver aí Que eu fiz Do jeito que deu E é aquele negócio Gente Não tem desculpa Para não fazer A gente faz com que A gente tenha em mãos E dá certo Fiz uma estrutura aqui Bem simplesinha Com uma volta só De arame E aí eu dei uma enrolada Aqui com uns pedaços De papel alumínio Eu também não tinha Muita folha de alumínio Para colocar Mas eu coloquei ali Mais para firmar mesmo E dar uma estrutura Mais firme Para esse arame Que ele é galvanizado Ele é meio mole Então só para firmar Esse círculo aí E ele ficar Um pouquinho mais grossinho Com ele mais grossinho O que eu vou usar Para engrossar agora É o musgo Porque musgo A gente tem aqui De sobra Então Está vendo que esse Tem até um monte De folha misturada E eu deixei assim mesmo Fui colocando cola quente Na minha estrutura E forrando de musgo O que eu vou usar Para fixar melhor esse musgo, eu estou usando esse fiozinho de arame aqui, mas pode ser uma linha, ou uma linha de pesca, ou qualquer coisa que fique mais invisível aí. Fui enrolando, enrolando, para fixar e ir dando o formato aqui para a minha guirlanda, ou coroa, como se chama aqui em Portugal. Com a estrutura pronta, agora foi só fixar os elementos. Primeiro, eu coloquei a cruz, que eu resolvi não colocar ela centralizada, coloquei ela aqui mais na lateral. E aí eu fiz uma linda composição de flores aqui. E eu peguei esse musgo aqui, que ele parece um coral, é a coisa mais linda, ele é mais esbranquiçado assim, e usei para reforçar essa base aqui e deixar ela mais grossinha, essa parte de baixo. Vai servir como se fosse um chão ali, para o que virar. Fiz uma seleção de flores em tons pastéis, que eu acho que combina muito com a Páscoa, esses tons candy color, combina muito com a primavera, que também está chegando aqui em Portugal, aqui na Europa. Até por isso que a gente vê muito as gringas, e agora eu entendo, fazer as decorações de Páscoa com muitas flores. Porque é quando está começando ali a primavera e as flores aparecendo. Então é uma época muito bonita do ano, que é na mesma altura da Páscoa. Então por isso tantas flores a gente costuma ver. E eu fui encaixando as minhas florzinhas, e aí vira e mexe eu vinha com o fio e dava ali uma volta para fixar. Esse fio, gente, é muito prático, ele é bem fininho, a gente consegue quebrar até com a mão, assim. E ele fica quase invisível no meio das flores, é muito legal para fazer esses arranjos. E ele fica quase invisível no meio das flores, é muito legal para fazer esses arranjos. Com as flores já todas colocadas e a minha plaquinha ali também já colada com a cola quente, Agora eu venho com outra ovelhinha e essa aqui eu pintei primeiro com a chalk para dar um fundo e depois eu vim com a tinta spray na cor branco velho. Olha que bonitinha, gente! Nem parece uma ovelhinha de brinquedo, né? Ficou muito bonita! Para fixar a ovelhinha eu amarrei arame nas patinhas dela e dei a volta ali, ó, na guirlanda. Passei dois arames pelo lado de lá e dois pelo lado de cá, nas quatro patinhas. E prendi ela na guirlanda, foi fácil, fácil. Veja bem se não tá ficando lindo tudo isso, gente! E aí E aí E eu precisava de um laço pra colocar aqui. Eu queria porque eu queria um laço, mas eu não tinha nada de fita por aqui. Ainda mais fita larga pra fazer laço que combinasse aqui. Eu tenho fita aqui que parece do Natal, então não ia combinar nada. Eu me lembrei que eu tenho umas camisas aqui que eu guardei pra tirar retalho. E eu tirei esse retalho aqui nesse xadrez azul. Eu achei que ia combinar muito. Mas ela era muito fininha, então eu coloquei um pedaço de algodão cru também. Rasguei tudo na mão ali pra ficar meio desfiado. E fiz um laço com tudo isso. Como o algodão cru tá ainda engomado, sem lavar, ele ajudou a dar estrutura pro meu laço. Ficou muito bom. Fixei o laço também usando a cola quente. E pra finalizar, eu ainda coloquei umas penazinhas que eu tinha por aqui. Eu comprei essas penas pra fazer alguma coisa lá pro quarto do Olívio. Acabei não usando. Acho que era um móbile que eu queria fazer. Mas eu acabei não usando. E aqui as cores cabiam perfeitamente. Então eu espalhei algumas peninhas por aqui pra dar uma leveza nesse arranjo. Pra fixar a cruz, eu usei cola quente, mas dei uma voltinha de arame ali também pra ajudar nessa fixação. E eu pendurei em uma das janelas que fica aqui perto da mesa de jantar. Deixa eu te mostrar que coisa mais linda que ficou. E aí 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Me desculpe que o áudio não ficou lá muito bom Desse vídeo Eu ando muito gripada Carreguei no volume do microfone Pra ver se ajudava Acabou dando uma estourada Mas tento corrigir para os próximos Porque nos três próximos vídeos de Páscoa Já estão gravados e vai ficar desse jeito Mas te peço paciência Porque vai valer a pena Porque os projetos são incríveis Comenta aí qual das duas ideias Você mais gostou Qual você gostaria de fazer por aí Se você tem alguma ideia que você faria diferente E conta tudo aqui nos comentários Que eu adoro saber Não deixa de assistir o vídeo de domingo Combinado? Porque tá incrível Dá até pra fazer pra vender, gente Sério, dá E vai vender Porque ficou lindo demais E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Eu espero que tenha se inspirado A colocar a mão na massa por aí E começar a sua decoração de Páscoa Decoração de Páscoa que não precisa ficar só na Páscoa, né? A final de contas é um período muito curto E a decoração é muito linda Pode ficar pelo resto do ano Um beijo no seu coração Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo